Olá, aqui é o professor Vitor Proença. Nesse vídeo, a gente vai explicar quais são os principais sintomas da cirrose hepática. Então, vamos lá, sem mais enrolação, porque a gente já falou em outros vídeos sobre cirrose, né? Primeira coisa, fadiga, sangramento ou constante hematoma, se machucar assim facilmente, né? Aparecer esses hematomas aí embaixo da pele, por exemplo, né? Então, isso aqui é muito relacionado, por exemplo, com os fatores de coagulação. Tudo bem que são, entre outros locais, mas basicamente são produzidos no fígado, né? Tem vários fatores lá, várias substâncias que são produzidas no fígado. Se o fígado está destruído, lesionado, na cirrose ou fibrose hepática, ou seja, o que for, o que vai acontecer? Esses fatores de coagulação não são produzidos e a pessoa, qualquer pancadinha, qualquer coisinha assim, ela fica sangrando muito tempo, ainda aparecem esses hematomas que variam a coloração, né? Da pele. Amarelo, roxo, preto, verde, porque faz parte da metabolização basicamente da hemoglobina aí, tá? E no ferro que está presente lá na hemoglobina, né? Então tem essas variações de cores aí, você pode perceber essas manchas aí que estão mais relacionadas com o sangue em si, tá? Então sangrar ou se machucar facilmente está relacionado aí. Perda de apetite, náusea, inchaço nas pernas, pés ou tornozelos, que a gente chama de edema, tá? Isso também está muito relacionado aqui com o extravasamento de líquido da corrente sanguínea para os outros tecidos, o sangue acaba saindo, por diferença de pressão osmótica, pressão hidrostática que a gente diz, as pressões que tem no nosso sangue, tá? Perda de peso, coceira na pele, isso aqui é uma coisa bastante importante porque normalmente está relacionada com a alteração na coloração da pele também, tá? Então quando tem uma alteração no fígado, nesse caso aí uma cirrose, né? Tem alteração na produção, no metabolismo da bilirrubina. E a bilirrubina é uma substância que pode se impregnar na pele, se fixar na pele e aí isso pode levar a essa coceira, prurido o termo que normalmente os médicos utilizam, né? Então essa coceira na pele normalmente está relacionada com a bilirrubina, mas pode ser alguma outra alteração relacionada com receptores diferentes aí que a gente tem na pele, tá? No caso específico da bilirrubina, você vai perceber muito provavelmente que a pele ela está mais amarelada, tudo bem? Claro que a pele mais esbranquiçada, pálida, pode ser outra alteração aí de anemia, outra coisa, mas aqui especificamente, né? A gente está falando mais do funcionamento do fígado, nesse caso cirrose especificamente, tá? Então aqui, como a gente já citou, a coloração amarela da pele e dos olhos, principalmente aqui, ó, nessa parte mais, que ficaria mais vermelhinha aqui do olho, né? Nas pálpebras. E essa alteração aí é relativa ao acúmulo de bilirrubina, um dos metabólicos aí que deveria ser eliminado, que vai para as fezes, vai para a urina e etc. Faz parte de todo o metabolismo aí da hemoglobina, basicamente, que é uma proteína presente nas nossas hemácias, ou seja, no nosso sangue, que é extremamente importante para o transporte de oxigênio. Mas como o fígado, nesse caso, não está funcionando adequadamente, o fígado e a vesícula biliar, normalmente os dois órgãos aí acabam sendo atingidos, ou ainda os canalículos que ligam o fígado com a vesícula biliar não estão funcionando, não acontece a metabolização adequada da bilirrubina, tá? Conjugação entre outros processos que tem que acontecer para essa bilirrubina acabar sendo eliminada de forma adequada. Então, isso não acontece, a bilirrubina vai aumentando no nosso sangue e se depositando em diferentes tecidos, como na pele, por exemplo. Por isso que você enxerga mais amarelado, né? Você percebe a pele do paciente mais amarelada. Ainda, acúmulo de líquido no abdômen, que é a cite, tá? Que é a água na barriga, que algumas pessoas falam assim, mas é na cavidade abdominal, tá? Então, a cite pode ser feita uma drenagem, por exemplo, se houver necessidade. Isso tudo está relacionado com desbalanço, desbalanço hídrico, vamos falar dessa maneira, da hemodinâmica, tá? Que é basicamente a quantidade de líquido que tem dentro do sangue, que o sangue, grande parte, é líquido, né? E esse líquido aí, por ter uma pressão arterial, pressão hidrostática, etc., o líquido tende a sair do vaso sanguíneo. Só que quando tem uma pressão muito grande pra ele sair e não tem o controle adequado das proteínas, né? Que são produzidas pelo fígado, porque ele está com cirrose, o paciente está com cirrose, ele não consegue manter esse líquido dentro do vaso sanguíneo, extravasa muito líquido por todo o organismo, tá? Isso aí é uma outra alteração, o edema é uma outra alteração, que eu acho que eu já gravei até um vídeo, se você procurar aqui no nosso canal, ou escreve aqui qualquer coisa nos comentários, que eu coloco o link do vídeo, né? Mas a gente já fez um vídeo sobre edema, basicamente tem muita relação com a albumina, tá? Ou diminuição de albumina. Fígado produz a albumina, o fígado não funciona, o paciente acaba tendo edema, né? Basicamente, tá? E ainda, vaso sanguíneo semelhante a aranhas na pele, fica principalmente na região mais abdominal, assim, vários vasos sanguíneos aparecendo aí, dilatados, tá? Vermelhidão nas palmas das mãos, então essa região aqui pode ficar muito vermelha, tá? Como se tivesse, dava um tapa assim mesmo, como se tivesse esse processo inflamatório aí. Confusão, sonolência, se afala arrastada, tá? E aí que a gente tem casos mais graves, que a gente cita aí uma encefalopatia hepática, que é o acúmulo de substâncias que são, basicamente, substâncias tóxicas para o organismo e deveriam ser metabolizadas pelo fígado para serem eliminadas aí na urina, nas fezes, etc., que fazem parte do metabolismo do nitrogênio, acabam se acumulando onde? No sistema nervoso central, no cérebro, e acabam causando o quê? Patia, patos, vem de doença, doença no encéfalo, doença no encéfalo que começou onde? No fígado, por isso que o nome é esse, tá? Encéfalopatia hepática, tá? Então, uma alteração no sistema nervoso central, no cérebro, ou no encéfalo, que a gente diz que foi ocasionada pela alteração que o paciente apresenta no fígado, que no nosso vídeo, especificamente, é a cirrose, tudo bem? No caso das mulheres, ausência ou perda de períodos não relacionados à menopausa, tá? No homem, perda de desejo sexual, libido, aumento das mamas que agir, ginecomastia, atrofia testicular, diminuição do testículo em si, então tem várias outras alterações aí, muito relacionadas com o... a perda de função, né? Basicamente, do fígado, tudo bem? Então, esses são os principais sinais sintomas da cirrose hepática, se você gostou desse conteúdo, clica aqui em curtir, deixe seu comentário, e claro, também se inscreve no canal, ativa as notificações todas para receber os próximos vídeos. Só para fechar, a gente tem uma plataforma de cursos, tá? Dentro da área da saúde, que é o Passaporte e Vapflix. Se você tiver mais interesse em conhecer, vou deixar aqui abaixo desse vídeo o link do Passaporte e Vapflix. Meu nome é Vitor Proença, obrigado por você me ouvir até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.